anteriormente em mansão de natal o reality o criador da equipe que aguentar por mais tempo e deu ruim Ai, não. Decidimos que esta noite vocês terão uma pequena festinha de banho! Cuidado! Pode ser alguma coisa que se quebra! Preparada? Eu to com medo! Isso é uma estratégia! Você quer roubar, né? Não to roubando! Não to roubando, gente! É estratégia! Cadê a caixa? Cadê a caixa, mano? Cadê a caixa? Cadê isso aqui? Cadê isso aqui? Olha o que acontece é o seguinte... Eu sou o Jair! Eu sou o Jair! Ela falou! Calma aí! Equipe roxa, soma 500 pontos no palco! Eu bati a cabeça! No episódio de hoje... Bati a cabeça! Ai, que merda! Não, mas ta tudo bem! Eu também to todo perdido! Meu pé... Eu quero ver a unha no meu pé! Aqui! Nossa! Bati minhas costas na entrevista! Acidente! Eu vou entrar lá! Eu vou entrar pra tu e comigo ninguém pode! Olha só parceiro, eu sou fã da Claudia Leite! E ali ta o Juliano com o cabelo de leite! Ei, 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 ei! Ei, manê! Ei, manê! Ei, manê! Ei, manê! Oh, eu vou falar agora! Eu não gosto dos outros! Ta eu e o Luca que vamos ficar monstros! Ei, 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 ei! Ficou maneiro? Capitou? Oi, eu sou a Cíntia Cruz, tenho 21 anos Eu sou atriz, vim da TV O conteúdo é lifestyle, então mostra minha vida Meu namoro, minha família E é isso Essa edição da Mansão de Natal tá super legal Eu tava aqui também na outra, na primeira Eu acho que o pessoal que tá aqui na casa também é super legal Tem pessoas novas que eu tô super ansiosa pra conhecer E como eu tava acompanhando de fora, né? Cheguei agora, tô super ansiosa pra começar Eu queria muito que chegasse o Joãozinho, o Coutinho, a Isa Paola Eu amo Jatei no meu lugar, eu sou. Vamos! Maisναati! Bez struga! 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 E aí E aí E aí E aí Que isso mano Eu amo essa mulher É perdemos nossa amiga E aí E aí E aí E aí E aí Fazer a docinha Amiga Você chegou pra completar no meu coração Gente Nossa Ele tava tão triste Amiga Gente Olha quem chegou pietro não deixa nem a gente encostar É minha Cheguei Você tá achando que eu não vinha Né Nem você me falou nada O Zé foi planejado de surpresa pra você. Eu queria saber isso. Ah, você não gosta de surpresa? Eu gosto de surpresa, mas eu tava triste. Sim, ela vem! Sim, ela vem! Sim, ela vem! Vamos lá, vai ficar contigo. Olha que a papata chega e a pergunta que não quer calar de qual time ela vai ver. Que time? É meu! Eu digo agora! Pireta, você tem que chegar no meu time agora! Que eu já estou aqui, ó! Com a pulseira do nosso time! Pra você, ó, a Clara e o Lucas tiveram que sair, mas não é pra substituir eles não. É só porque você é o time. Você é o time que planejou e se fui eu, então toma. É o seu time? É o seu time? É, gente! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Tem mais, tá cagando! Tem outro time aí? Não, tá certo! Não! Vai entrar! Você não cresce o seu time. Aêêêêê! Uau! Quem te merece é desse time? Ó, eu, você, dois milímetros e dois milímetros. Claro! Não! O peixinho e o Lucas! O Lucas também é o que o peixinho. O que? Ô, você já perdeu tudo! Eu tô triste! Sério? E que coisa é você? O meu time é o que tá ganhando? Não, tem três times. Tem três times. Você é do meu time? Não! É sim! Ele é do time que ganha, que só ganha. E você? Eu vou ganhar uma de filha. 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 Os irmãos. Os irmãos. E o papai. E a do meu parente que é a prima. Vai ter desafio, tem prova, tem vários negócios. Mas a gente nem sabe direito o que a gente faz. A gente descobre na hora, assim. Entendi. Então tá bom. Vambora. Eu tô feliz. Agora eu tô mais calma. Eu e a gente fala de você hoje. A gente grava uma transição e a gente fala assim. Nossa, ia ser bom se tivesse assistido a fazer essa transição com a gente. Ai, lembra da transição do ano passado? A gente falou hoje. Então, por isso que eu falei. Eu lembrei. Eu falei, ia ser bom. O que você quiser fazer? Vamos fazer, né gente? Cheguei. Vamos embora. E esse ano agora eu já sei dançar, tá? Não acredito. Nós temos uma professora, gente. Eu conheço. É. Maravilhosa. Tudo. Então, vai. Não vai. Não vai. Gente, eu tava ruiva. Foi um surto. Foi um surto. Foi um surto. A carinha do preto já velhou. Ele foi eu. Gente, por quê? Ele tava triste? Não, não tava triste. Ele tava assim. Mas eu tô mais feliz agora. Olha, ele não para de rir, gente. Agora sim. Gente, ele não para. Ele tava todo sério trabalhando agora ele tá. Não. Qual a minha pergunta mesmo? Trabalhando. Tava atacando pum. Olha só coisa. Isso aqui de pum, nossa. Ah, era você que tá atacando pum? Não. Seu safado. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Ô, Cíntia. Eu tô pegando. Ele tava atacando as filhas desse negócio de pum. Então, sabia que você tava trolando alguma coisa? Amiga, bata até a cabeça. Não, eu tô pegando. Na academia. Não, abriu. 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 Abriu minha cabeça. Meu Deus. Ela cortou a testa. A gente tava assalhando uma dancinha que, inclusive, a gente vai testar para as coisas da gente. Aí, olha só. Eu mandei pro Wagner, né? Olha só. Meu Deus. Olha só. Amiga, a gente começou a rir que a gente foi desesperada. A gente tá rindo de desespero. A gente vamo pra hospital agora. Mas tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Agora é a segunda vez. Não, não. Não precisou. Tá bem, graças a Deus, né? Gente, porque vocês estão paradas. A gente tá achando a pesquisa. Ah, entendi. Pode passar a história para a produção. Eu já postei. Eu vou passar a história. Eu já postei. Eu já postei. Qual é o meu presente, amor? Eu. Qual é? Ah. É o maior, né, amor? Sabe? É o quê? Esse aqui. Não olha pelo pano, que é uma caixa de papelão. Mas, você pode escolher qualquer um daqui. Eu quero esse. Então, mas só no Natal. Eu vou te dar agora, né? Gente, a gente sempre me ilude. Não. Isso desde a mansão do ano passado, produção. Mentira, gente. Eu sempre comprei a gente pra ela. Vem comigo, que eu tenho uma surpresa para a H&M. Vem cá. Gente! Vem todo mundo pra sala aqui, por favor. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Vem pra sala. Vem pra sala. Vem pra sala. Vem pra sala. Um dia no dia, um dia no dia no dia. Achei que era da sala. Não. Por que as pessoas olha pra mim e lembra de torta? Porque seria a cobra aqui eu não meESSAR. Eu tenho notícias para todos. Tortinha. Humm... Não pera, vai senti. Aبí, por que você pôs? Senta, senta, senta. Senta todo mundo. A gente tá soltinha pra gente. Não, vai, vai, senta. Senta, senta, senta. É porque assim, tem uma notícia que é ruim e uma notícia boa. Só que a notícia boa é muito ruim. Tá, vou começar pelo ruim, né? Porque a boa vai sofrer a ruim. Eu vou ter que viajar agora. Então... Agora, agora? Eu tenho... Agora, agora. Calma. Calma. É uma publicidade pra Dano Aronha. É bom pra mim. E você vai ser bom? Eu volto já, já. Não vou ser todos os dias. Mas enfim, eu vou ficar um tempinho fora. Quanto tempo? Um, cinco dias, seis. Vou voltar. Eu volto, eu volto, eu volto. Prometo. Mas aí eu vou por causa da publicidade e tal. Essa é a ruim. E é boa. Ué. Como que vai ficar o time agora sem você? Calma, amiga. Eu planejei tudo. Por isso que... Calma, amiga. Vem cá! 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 Oi! Eu sou a Fefe. Eu tenho 19 anos. Eu sou comunicadora. E os meus segmentos são moda, lifestyle. Mas o que eu gosto realmente é de fazer é contar história, teoria, essas coisas assim. Meus seguidores literalmente significam tudo pra mim. Eu acho que sem... Eu acho não. Eu tenho certeza que sem eles eu não ia estar em lugar nenhum. E eu sou muito grata realmente por ter eles comigo. Então, a Tiango pra mim é literalmente a empresa que me abraçou, acreditou nos meus sonhos, acreditou nas coisas que eu sempre quis fazer e me incentivou e eu sou muito grata a isso. Gratidão tá online aqui no momento, né? Mas tudo bem, vambora. Eu não faço ideia do que esperar nessa mansão, porque eu nunca fui pra uma mansão, todo mundo fala uma coisa, outra coisa, eu fico tipo, meu Deus, o que eu espero disso? Não sei fazer dancinha, mas talvez eu aprenda, mas eu espero que seja muito legal e divertido e eu conheça mais as pessoas da Tiango. Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Mas eu não consigo! Ela vai me substituir por tempo indeterminado. É do nosso time! 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 Nossa, que cheiro! Meu time não vem! Vem! Não fica assim! Vou botar! Vem, vem! Vem, vem! Oi câmera! Tudo bom? Olá, amiga! Amiga, bem-vinda ao monte das loiras! Oi! Cheirosa, gente! Odei gente cheirosa porque eu não sou! Nossa, o cabelo tá diferente! O que você fez? Mudei por um dia só! Corta pro Pedro! Basta no cara com ele porque ele patinou! Ele tava assim! Mas o seu também! Mas o seu também! Percebe, tá com o topete! Deixa eu te lavar a sua pinta! É sério! É sério! Por que quando eu chego você vai embora? Minha rainha, eu tinha tantos planos! Eu também! Achei metido! Não, eu quero chorar! Não, eu quero chorar! Não vai fazer publicidade! Eu sou muito mais legal e muito mais importante daquelas! Eu que falo em sua escola! Não, vai lá! Eu tenho a escola! Não! Eu volto no dia do dia! Eu vou! Ela tá chorando! 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 Ai, amiga! Vai ficar mãe! Eu vou voltar depois, tá bom? Tá chorando! Calma! Gente! Cheguei na poção de Natal! Primeiramente cheguei! Olá! Olá! A Vanessa vai embora e ela começou a chorar! Eu vou embora 5 dias e ela vai embora quando eu voltar! Isso é amor! Isso é amor! Ela vai ficar mais! Vai sim! Por mim! Por mim! Por tu! Por favor! Pelo amor de Deus! Faz a descer da minha vida! É assim que ela me chantageia, tá? Ela tava pra fazer esse negócio pra mim, ó! Dias e dias e dias! Mas eu queria falar com você! Que ódio, tá? Corta a cama, eu tô chorando a mãe! Isso é amor! Eu tô sentimental! Eu tô mexendo com a minha cabeça! Nessa casa aqui! Eu não conheço nada daqui! O que temos? O que temos? Eu te amo tanto, meu bem! Eu te amo! Eu tenho muita coisa pra conversar contigo! Eu tenho muita coisa pra te contar mesmo! Eu tenho que te perguntar muita coisa! Já sei até sobre quem é! Relaxa, relaxa! Relaxa! Ela joga essa bomba e fala relaxa! Relaxa, relaxa! Vai dar certo! Vai dar certo! Já sabia! Tá vendo? Era isso! Não é coisa nada! Eu acho que pá! Não, deixa mais! Tá bom! A câmera tá na nossa frente aqui! E a gente tentando fofocar! Eu não tô entendendo essa vibe da gente tentando fofocar na frente de uma câmera! Mas tá tudo bem! Acontece! Vai! É isso! Eu fiquei muito mal que a Vanessa foi embora! Literalmente no dia que eu cheguei ela já foi embora! A gente teve um momentinho choro! Mas enfim, ela vai voltar então vai dar tudo certo! Mas estou triste que ela se foi! Eu tô aqui nos pedindo! Tá bom! Eu te amo! Eu não sei se eu tivesse aqui a gente ia tomar esse pontinha hoje! Não sei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que diabos? Vai te morro, tchau, tchau! Vai para quem né, tá bom! Você vai fazer uma foto! Você vai fazer uma foto! Vou! Acontece! Eu vou fazer uma foto! O que diabos? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Xarope neve quebrar! Ciarope nem eu fiz! Tchau! É? É? Eu já fiz isso. O Cearope foda. Se afoda no Cearope. Faz o bit-cop. Cearope de dois filhos. Dois filhos de Cearope. Dois filhos de Cearope. Dois filhos de Cearope. Dois filhos de Cearope. Oi? Eu quero ver o Bye Bye. Eu quero ver o Bye Bye. Bye Bye. Tana Claus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.